Eu sei Feidei, mas foi sem querer Eu sei Que foi gases, então não vai feder Vou pedir um purgante Pra poder não peidar fedido Vou jogar no ar Cheirinho pra disfarçar Não sei Por que o peido fedeu Fedeu Tentei Segurar, mas só que não deu Vou pedir um purgante Pra poder não peidar fedido Vou jogar no ar Cheirinho pra disfarçar Yeah, yeah You say goodbye And I say fedor You say goodbye And I say fedor He fedeu Fedeu He fedeu 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 O que é isso?